O resultado, se tratando no Copa do Brasil, é um pouco positivo, porque a gente tem a possibilidade de decidir em casa, um gol fora de casa, então, contava bastante, com um pouquinho, talvez, de um gosto negativo, pelo fato de que a gente sentiu que poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais positivo, parece uma vitória, é aquilo que eu falei, acho que é um gol importante, se tratando no Copa do Brasil, fora de casa, não dá uma vantagem, um pouco, um mínimo a mais, a gente sabe que qualquer resultado positivo lá, não vai nos trazer a classificação, a gente só não pode acomodar com isso, e pensar que foi um resultado positivo, e decidir em casa agora. Vem para a Fã, nossa história de sucesso é a sua, inscrições abertas.